Chorei, chorei, até ficar com dó de mim E me tranquei no camarim Tomei um calmante, um excitante E um bocado de gin Amaldiçoei O dia em que te conheci Com muito brilhos me vesti Depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei Cantei, cansei Como é que eu cantar assim? E num instante de ilusão Vivi pelo salão a caçoar de mim Eu me troquei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais Mas vai voltar, vai voltar, vai voltar Cantei, cantei Nem sei como eu cantava assim Mas sei que todo cabaré E áudio de pé E áudio de pé Quando cheguei ao fim Mas não Pisei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais Vais voltar, vai voltar, vai voltar Cantei, cantei Jamais cantei tão lindo assim E as mulheres lá pedindo bis Bêbadas e febreis A se rasgar por mim Chorei Chorei Até ficar com dó de mim Música 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 Música